Família, agora no capítulo 5 a nossa meta é 200 mil inscritos. Então quero pedir pra vocês se inscreverem aqui nesse canal e dar essa força aí pra mim, por favor, mano. Em menos de 5 segundinhos você já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e deixa o like. Eu vou ficar muito feliz com isso. Bora que bora pro vídeo, família. Espero que vocês curtam. Não, cara, ele foi bom na época. Não, foi bom na época. É que eu nunca dei oportunidade pra outro mouse, velho, mas... Não, o Superlight 2 é bem melhor, velho. O Superlight 2 é um match, velho. Morri, tio. Morri, tio, meu goleiro. Pegou uma Scar só, velho. Morro nude, rapaz. Só lendo do... Dereré. Logo. Nossa, velho. Se alguém só pode mais luz e sobram-me. Eu nem pegar um nude, gente, queira. Ah. Comigo, comigo, aqui. Tá bom? Tá bom. Aham. Tá aqui no low. Lá de fora. Sem. É o que? Verão e cinza. É tudo na casa. Verão e cinza. Tá fazendo barulho. Tendo atrás, mano. Tá colhendo comigo, muito. Mano, na verdade. Comparo em cima da casa aqui, velho. Tem um flamingão aqui comigo, velho. E dois caras aqui. Deixa eu carregar minhas armas aqui, não. Tem dois. Cara é treinando aqui, velho. Pula, pula. Pula, pula. Tem um de vida, um de vida, um de vida. Ah, é, é. Ai, ai, ai. Tem cara ali. 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 Vamos morrer. Tem cara ali. Tem cara ali. Ai, passa, passa. Cuida. Não sei nada. Eu tenho mini-gordo tudo aqui, ó. Eu tenho, eu tenho. Só não tenho gordo. Ai, que daí, cê do White? Matei. Que loucura, meu guri. Mas God, os caras são muito confiantes, mano. Vou relar o amigo do Blackouts. Nossa. Não acredito que eu vou sair daqui com uma ponte azul, velho. Que bagulho triste. De cara, de cara, de cara. Eu dei. Não pisei, né, mano? Pior ainda. De cara por quê? Lá. Gerou ponte dano. Chapei. Oh, f**k, gente. Oh, tem, tem cara, tem cara, tem cara. Não. É bot. Tem um, tem. Bot, é bot. É de um kit, mano. O outro tá rolando aqui. Eu achei bem muito ali. 200. Tem uns caras aqui também. Nossa, cruidou tudo. Dois, lido. Esse cara comigo, velho. Flamingo, velho. O próprio amigo do cara matou ele, velho. Esse 10. Que porra o RL, seu, Ronaldo tá fazendo, velho. Ô, carai. Que cara praga aqui, velho. Tomou, morreu no ar. Nossa. Oh, não. Pior que eu acertei, só que você atirou antes, velho. Ah, é o big. Tipo pra lá. Tem um cara aqui dentro, digueira. Matou essa praga, f**k? Matou, matou. 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 Porra. Sobrou um boneco pra matar. Que isso, guys? Nossa, quase que eu perdi a nuca. Que isso cara é lenda da snip, hein? Beleza. Esse 10 em 1? Esse 10 em 1 ali. 25 na vida, assim, vende aqui comigo. GG. O cara é o melhor do mundo. O cara deu timing em mim aqui, tá? É sinistrão aí, velho. Tá muito confiante na gameplay. Tá mudando o raio, meu Deus, mano. Tá pulando as vidas nessas pragas, velho. Dá isso comigo. Por que o moleque tá pulando, velho? Ainda bem, tá nele. Cima, 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 cima. Boa, boa, boa. Aqui também, aqui também. Mano, o cara era pior, cocô. Dá pra ir lá o DNS dele, Meadows. Clique, clique, clique. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Clique, pelo amor de Deus. Tá escurando aí, ó. Eu tava vendo a live, velho. Valeu, meu Deus. Eu tava vendo a live onde é que eu tava, velho. Você voltou pra res normal? Eu botei res normal e o Malia Alto, pra usar uma graça. What the fuck, velho? Isso é meio estranho, não é mentira? Malia Alto é bom? Nunca. O único cara que parece que não tem delay jogando com Malia Alto. O resto parece que tá jogando travado no PlayStation. Aí, ó. Peguei os quatro meninos. Mr Savage também parece que tá logado? Mr Savage tá mais duro que eu. Mr Savage tá duro? Vamos lá. Você acha que ele tá jogando pro Mongrel porque ele quer? Tô brincando, ó. Porque ele quer. O cara tá ganhando a FNCS por live, velho. Meu putz. Realmente. Mais do que a FNCS. Com certeza as lives até a final da FNCS ele vai ter ganho mais que a top 1. Só de anúncio. O que você ganha? O outro cara quer me dar 1 aqui. Matei 1. Tem 3 caras que só sabem dar 1, né? 3 caras com você? Olha essa fraga. Valeu, tome esse 2, Laura. Let's go. Box? 180. Dead, bro. 170. Mano, 190 lá no cara. Literal. Olha ali voando. Nota 9. Até. Dead, dead, bro. Tá fazendo espetáculo na ranked? Os guris. Os anti-micro? Ah, de brincadeira não. Mudou alguma coisa? O TomF jurava que mudava. Naquela época mudava. Mudava nada, cara. A gente não usa qualquer coisa que tenha a chance de dar uma vantagem pra eles, tá ligado? Se dá ou não, eles vão usar, tá ligado? Olha esse tome, véi. Eu ouvi ele falar que eu menti. Tem 3 caras aqui comigo na ilha. Oh! O cara vai sub-defender aí, véi. É um burro. Mano, outro desceu. Mano, outro. Tá guivando ali pro Black. Não, mas... Tá indo pra essas Blacks. Tá indo pra cidade, mas tá aí. Espera aí, espera aí. Vai. Como é que o cara pegou a ilha aqui? É o corpo do cara deve ter pegado a ilha. Max, um matei e morri pro outro. Vamos finalizar. Porque ele é um bom Black. Não finalizou. É o top, mano. Tô falando no Black, você vai o Frank. Tá crack aqui. Mano, alô? Alô, galera. Alô, cara. Tá no Black, velho. Não consigo picaretar nada. Mano, que cara é 3 hard, velho. Me rila, me rila. Não consegue. Queee? Queee? Mano, eu não consigo picaretar nada, velho. Me rila, me rila. Não consigo dar dano nas builds, velho. Então me rila. Não, tu não deve nem conseguir buildar, atirar, mano. Queee isso, shot? Mano, que que é isso, cara? Esse cara é ditado, eu acho, velho. Sério mesmo, velho. O lenda do jogo. Mano, eu tiro em mim depois. Fica aqui, clica aqui, clica aqui. Fica aqui, clica aqui. Eu não consigo... Mano! Não é sua, c******. Nossa! Não consigo, velho. Não vai rila. Não vai, mano. Tomei umas naipidas. Tão me quebrando aí, mano. Vecas. Mano, esse cara tá com os caras salgando. Get the fuck out, bro. Pô, velho, essa praga. Fazer vez na entrada. Ai, que o side placement faltou. O cara pulando em mim aqui, gaios. Eu tô tentando subir aí, mas tá hard a missão. O cara pulando. Vinte nada, diggera. Tem! Tem, diggera! Não consigo dar dano. Não consigo apertar. Full box. Nossa, que loucura. Boa, boa chitão. Tá voando na cabeça aí, ó. Cara caindo na minha cabeça aqui. Tô dano, tô indo, diggera. Ah, tô suave. Vai ter essa praga. O cara gosta comigo. Tá indo. Full box, com vida. Praga, vai dar win na tua avó, mano. Atou essa praga? Matei, mano. Eu só queria dar win, velho. Funciona nada, velho. Eu vivo essa bosta, tal. Eu vivo essa merda aqui, velho. Eu vivo essa merda aqui, velho. Eu vivo essa merda, essa bosta. Só faz rerun. Eu trabalho igual o seu pai. Meu Deus do céu. Só não pode vomitar, meu guri. Lembre-se disso. O cara ali, ó. Velho, tem um cara dentro do carro. Nossa, me fudir, pai. Vai ter dois agora. Quebra essa porra. Iludiu. Velho. Ai, cadê o cara? Mano, parece que eu vou pra dentro da casa, né? O cara não tinha nada, velho. Mano. Ah, eu já vi, eu já vi. O cara falou que ele é pai do Tayson, velho. Hã? Uma vez. Que? É, os cara falou que uma vez esse cara era o pai do Tayson, velho. Tá na vomita, velho. Matei ele. Ele tava jogando em todas as costas aí, velho. Nas costas aí, velho. Os caras snipando vocês nas costas. Eu vou matar essa praga, velho. Nossa, mas o amigo aqui tá jogando outro jogo, né? Fortnite não. Mano. Dá um tiro comigo aqui, guys. Tem cara na montanha, velho. Nossa, essas pragas, velho. Oh, fucking bitch. Carai, velho. Você tá no Prime da Sniper? Mano, eu sou o dono da Sniper. Tá ligado? O cara tá... Tá apanhando lá. Vamo lá ajudar ele. Apanhando? Já dei vara já nessas pragas. Ah, por favor. Tô. Tá, né? Time. Foi, velho. Quarenta e seis kills. Ok. Ó, e tem uma moto. Tá aqui, tá aqui. O do dele tem um bot, mano. Era óbvio que... Mano, é só seguir o bot, velho. Só seguir o bot. O bot vai atrás dele. Eu vou tropear ele de moto. Tá ali, tá ali. Eu vou tropear ele de moto. Ai, ai. Ele é brabo. Nossa, que loucura. Puta que batendo. Mata no fogo. Poc! Som da putagem! Matou no fogo, matou no fogo. Matou no fogo... Matei no fogo, matei no fogo. TG. Parava XD. Vamos lá. Oh meu Deus, record tril, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fncs, tril é nosso. Ai ai, vamos lá Nem vai ter o que fazer Ye 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 ye